Entendendo o que eu estou falando contigo? Ou não? Cara, é um macete, é aprender para ganhar dinheiro, gente. O pessoal dá tudo pela fé, tudo pela fé. Eles dão a vida, eles vendem a vida por dinheiro. Então, você vai oferecer o quê? Dinheiro! E eles que vão te pagar, entendeu? São promessas. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai criar uma gaiola. Tu já teve passarinho que não tivesse gaiola? Por quê? Você precisa da gaiola para aprisionar ele. Ele está preso para você. Então, você vai criar uma igreja. Tem igreja em casa, esquina, filho. Vai lá, cria uma igreja lá. Entendeu? Aí, tu fica preocupado com doutrina. O que você falar, eles vão acreditar, gente. Na história, já teve lugar. Até quem mandou matar todo mundo, todo mundo se matou. Entendeu? Cria o grão de feijão. Cria o jornal abençoado, o tapete do sal. Cria a água ungida, a água lá de tal lugar. Entendeu? O que importa é que você dê promessas a ele. Se você fizer, você vai receber. Se você pegar a água ungida daqui, leva o envelope e Deus vai te honrar cada vez mais. Cria-se uma coisa e cria uma gaiola. Prende eles ali dentro e fale ao meu povo e cria uma doutrina para você. Para que eles fiquem a tua cara. Entendeu? Ao invés de ficar com a cara da batista, com a cara da universal, você vai ter a tua cara. Eles têm a cara deles que não têm a tua cara. O povo tem que ter a tua cara. Entendeu? Bota o batismo no rio, que é bom que leva os pecados das pessoas embora. Fala para eles que o pecado vai embora lá no rio. Entendeu? Dá a garrafinha de água ungida. Na hora que ele beber água, ele vai ter a sensação que está sendo abençoada, abençoada por causa da água. Entendeu? E você vai lá e bota o envelope. Bota o envelope. Pede o valor alto. E bota. Você crê. Quem crê vai participar. Quem não crê não vai participar. Acabou. Mexeu. Botou a culpa neles. Entendeu? É assim. Está perdendo dinheiro à toa. Mas você não pode ficar falando da graça aí para tudo. É só. De amor de Jesus. Que Jesus salvou. Não vai ganhar nada, filho. Vai passar fome. Só uma dica. Só uma dica. Tchau.